Elas estão por todo lugar. Em qualquer bairro de Goiânia, é possível ver as placas e faixas de publicidade irregulares colocadas em canteiros centrais ou postes que acabam poluindo a cidade. As de venda ou aluguel de apartamentos lideram a lista de placas nos postes de Goiânia. Já as faixas espalhadas nos canteiros centrais são as de empréstimos que ficam em primeiro lugar, no quesito poluição visual. Só que colocar faixas ou placas em áreas públicas municipais é proibido por lei, conforme o Código de Posturas de Goiânia. Para coibir esse tipo de ação, a Agência Municipal do Meio Ambiente faz um trabalho diário de retirada dessas placas e também dessas faixas dos canteiros centrais. A AMA também faz um trabalho de orientação a vários empresários que trabalham com esse tipo de publicidade. E nos casos mais extremos, a AMA também aplica multas. Essa retirada é feita quando encontrada em logradouros públicos, é feita com intensidade e a medida punitiva, que é a autuação, que pode chegar a cerca de 5 mil reais por cada material desse publicitário. Só esse ano, de janeiro até a primeira quinzena de abril, já foram mais de 13 mil materiais como esse que foram retirados dos postes, canteiros centrais e árvores da cidade. Os locais que já passaram pela fiscalização da AMA esse mês de abril foram à Avenida Sol Nascente, do residencial Jardim do Cerrado, Jardim Atlântico, próximo ao Parque Cascavel, Jardim Novo Mundo e Jardim das Amendoeiras. A Agência Municipal de Meio Ambiente pede que a população ajude denunciando esse tipo de propaganda irregular, pelo telefone 161. O que a gente tem feito é de orientar em casos extremos, autuar, mas sempre buscando a consciência desse empreendedor, para que ele não o faça. Da população, havendo ali o conhecimento e querendo fazer a forma correta, passe para a AMA através do telefone 161. As nossas equipes estão em campo, a equipe de fiscalização tem feito um trabalho espetacular nesse segmento, com esse objetivo de manter a nossa cidade cada vez mais limpa. E também a nossa equipe operacional que tem dado esse apoio fazendo essa retirada.